Música Olá galera do Ministério Público do Estado, aí gente, estudando hein? Aham! Gente, é o seguinte, eu estou aqui para convidar você a fazer o nosso simulado do LAC Concurso. Está certo? Fazer o simulado do LAC Concurso. Já está disponível o simulado 01, aliás, já estão, são dois, estão disponíveis o simulado 01 e o simulado 02. O simulado 01 e o 02 são simulados para a disciplina, o módulo, conhecimentos específicos. Cada simulado tem 20 questões. São 20 questões, essas 20 questões são todas elas da banca da UFMT. O objetivo desses dois simulados é apresentar para o candidato o perfil da banca UFMT. Para os alunos matriculados, prestem atenção, para os alunos matriculados, eles terão acesso à correção completa dos dois simulados. Bacana galera? Então manda bala aí, faça o simulado aí do LAC Concurso, não paga nada. Só vai pagar, só vai ter acesso à correção, portanto, aos alunos que tiverem o que? Matriculados no nosso curso online. Legal galera? Fui!